E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Heavy or He, e como vocês estão? Tranquilo como grilo? E galera, vamos continuar a nossa série de Jackass, exatamente de onde a gente parou, então sem amolar, vamos lá! Bom galera, esse daqui é o último vídeo da série de Jackass aqui no canal, porque a gente chegou no último capítulo do jogo, o sétimo capítulo. E essa daqui são as provas que a gente tem que fazer, então vamos lá para a primeira prova! E vamos lá galera, deixa eu ver aqui a tradução dessas tarefas que a gente vai ter que fazer. A primeira tarefa é a gente ganhar a corrida, a segunda tarefa é a gente atrasar um oponente com uma bolsa de golfe, A terceira tarefa é a gente derrubar oito latas de lixo, a penúltima tarefa galera, eu não entendi muito bem o que tem que fazer. E a última tarefa é a gente cair dentro da piscina. E vamos lá galera! Caramba, para onde a gente tem que ir aqui? Já comecei bem, me lascando aqui, peraí! Bom, vamos fazer as tarefas aqui? Beleza, a gente já fez uma tarefa aqui. E fizemos outra tarefa aqui, beleza. Bom galera, até que a gente foi bem, conseguimos bastante tarefa na primeira jogada, e vamos lá! Caramba, é a maior bagunça aqui galera, eu não sei o caminho que a gente tem que fazer, porque a gente tem que quebrar a cerca. Deixa os caras aí na frente para mim ver o caminho certinho. Beleza, vamos lá! Agora eu já sei para onde a gente tem que ir aqui. Caramba! Beleza galera Consegui aqui Acabei conseguindo fazer a tarefa que eu não tinha entendido Eu acredito que seja a gente na última volta estar em último E conseguir passar todo mundo e chegar em primeiro E vamos lá para a próxima prova No vídeo passado a gente começou bem também a primeira prova do sexto capítulo Agora nesse sétimo capítulo a gente também começou bem E vamos lá para a segunda prova E vamos lá galera Uma prova de pontuação aqui Espero que ela não seja complicada E vamos lá Beleza É só o negócio aqui não ficar Indo cada vez mais rápido Que eu consigo fazer ela de boa aqui Só eu falar que eu já estou começando a errar É só eu falar que eu já estou começando a errar Beleza galera Consegui aqui uma tarefa E vai ser a única Porque Essa prova aqui não é para mim E vamos lá galera Para a terceira prova Caramba Que cara vacilão mano Você é louco Bom galera Deixa eu pedir ajuda aqui para o Google Para ver a tradução dessas tarefas Bom galera Se o Google Tradutor não estiver me enganando A tradução dessas tarefas são as seguintes Terminar a prova sem cair Pular por cima de 5 barril Cair dentro de uma rampa de lixo Pegar a rota alternativa após a lixeira E se equilibrar na zona vermelha por 3 segundos Beleza Beleza Deixa eu ver aqui como que funciona essa prova Já comecei bem Beleza galera Eu já entendi aqui Então vamos lá O R1 e o L1 galera É para a gente equilibrar aqui E já vi que essa prova aqui vai ser complicada Sem querer querendo A gente fez uma tarefa aqui E vamos lá tentar fazer as outras Galera se eu ficar meio quieto aqui nessa prova É porque eu estou concentrado aqui Para mim conseguir passar ela Beleza Ainda bem galera Que ele anda sozinho Porque equilibrar aqui já está difícil Pensei que eu ia conseguir passar essa prova Galera Só que não Não veja que todo dia Não veja que todo dia Você vê que todo dia Você vê que todo dia Não veja que todo dia Começa Caramba, galera Essa prova aqui foi bem complicada de se passar Depois de um bom tempo, consegui aqui E vamos lá para a próxima prova E vamos lá, galera Uma prova de pontuação aqui Espero que essa aqui não seja tão difícil Quanto aquela que a gente fez De quebrar o carro Beleza, vamos ver como que funciona aqui Tem que ser bem rápido nessa prova aqui, hein, galera A gente tem que ganhar essa aqui Bom, galera, a gente conseguiu Duas tarefas aqui dessa prova Eu vou tentar de novo Porque ela não parece ser complicada É só decorar o que é o quadrado Triângulo e bolinha e já era Uma hora depois Um, dois... Um, dois... E, dois... Não está perto de muito. 1, 2, 3! Você estava muito perto. Parece que você acolou o gooch, não o nuts. 1, 2, 3! Beleza galera, consegui aqui. Demorei um pouco, mas consegui. E galera, infelizmente chegamos na última prova do sétimo capítulo do jogo. E também acredito que seja a última prova do jogo. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Johnny Knoxville e esse é o San Fran Trash Can. Eu te vejo nas ruas. Beleza galera, deixa eu ver aqui, pedir ajuda para o Google Tradutor para ver o que a gente tem que fazer nessas tarefas. A primeira tarefa é a gente terminar essa prova. A segunda tarefa é a gente terminar a prova sem bater. A terceira tarefa galera, é a gente destruir um hidrante. A penúltima tarefa galera, eu acredito que seja a gente deslizar por 40 metros. E a última tarefa galera, é a gente passar por baixo de dois caminhão. Então vamos lá. Essa prova aqui é parecida com a prova do carrinho de compra, só que... A gente está numa lata de lixo né? Comenta aí galera, se alguém tem coragem de fazer isso na rua de casa. Aqueles lugares que é só descida... Comecei bem galera. E vamos de novo galera, vamos ver se agora eu consigo fazer uma tarefa aqui. Eu vi um hidrante aqui galera, deixa eu ver se eu consigo acertar ele. Espera aí... E devagar aqui... Beleza... Me lasquei aqui por completo galera. Beleza... Beleza... Uma tarefa aqui a gente conseguiu fazer pelo menos. Duas horas depois... Duas horas depois... E vamos lá galera, eu vou tentar fazer a tarefa onde a gente tem que passar por baixo de dois caminhão. Beleza... Um já foi galera. Beleza galera, tentei fazer uma tarefa que era da gente passar por baixo de dois caminhão. E de brinde consegui fazer a tarefa onde a gente tinha que deslizar por 40 metros. E vamos lá galera, agora eu vou tentar fazer a primeira tarefa que é a gente terminar essa prova. Essa tarefa onde a gente tem que terminar essa prova sem bater em nada, eu não vou tentar fazer ela não. Porque eu vou ficar horas e horas tentando fazer e se bobear eu não vou conseguir não. Porque já é complicado chegar na linha de chegada, imagina chegar lá sem bater. né . . . . Beleza galera, consegui aqui, então vamos lá para o menu agora. E é isso aí galera, conseguimos passar todas as provas de todos os capítulos do jogo, e vamos ver aqui o final. Oh man, the fans are waiting buddy, go sign some autographs you little poop. Oh my gosh, that's jackass all over baby. E é isso aí galera, terminamos o modo história do jogo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, beleza? E também comenta aí embaixo se vocês gostaram ou não da série de Jackass aqui no canal, beleza? E também galera, comenta aí algum jogo que vocês queiram que eu traga a série aqui no canal, beleza? Muito obrigado a todos que acompanharam a série de Jackass aqui no canal, e muito obrigado a todos que estão assistindo o vídeo até aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de toda vez que eu postar um vídeo, deixa aquele like lindo, maravilhoso e incentivador para dar aquela moral, segue o canal nas redes sociais, e eu vou nessa. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.